É olho no olho, é bronca na tela, Jujuba! Na cidade de Poço Verde, uma jovem vinha sendo maltratada e ameaçada pelo próprio irmão. Mas ela suportava tudo o irmão, ela não levava ao conhecimento da polícia. Até que, no dia 20, ela foi espancada pelo irmão. Várias agressões ela sofreu e teve que ser levada para o hospital. Os funcionários do hospital acionaram a polícia que foram até o local e viram de perto a situação. O problema foi levado ao conhecimento do delegado de polícia que ouviu a jovem e depois representou pela prisão preventiva do irmão. Ele estava escondido, mas a polícia diligenciou no sentido de localizá-lo e ontem, finalmente, ele foi preso. Vale salientar que ele praticou diversos maus tratos, diversas agressões e até ameaçava a irmã de morte. E ela, com medo, e por ser irmã, ela calava, não dizia nada à polícia. Mas a casa caiu. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães. Não pode tolerar, gente. Não dá. Você viu aí o que o Douglas narra no finalzinho aí da matéria? Por ser irmão, ela tinha compaixão. Quer dizer, estava sendo agredida durante todo esse tempo, violentada durante todo esse tempo. E tinha compaixão do irmão. Quer dizer, Jujuba, não ia denunciá-lo na delegacia. Não dá para ter tolerância com a violência, gente. De maneira nenhuma. Nós temos uma audiência com a família sergipana. Qualquer sintoma, qualquer ação de violência dentro da casa, dentro do lar, não é passional, relação marido-mulher, relação de irmão-irmã, pai-mãe, não aceite. Não é procure a orientação, procure a autoridade policial, procure uma orientação específica, mas não se sujeite a esta situação. Por quê? Vai chegar a um extremo. E quando a morte acontece, quando chega no resultado final, que é a morte, que é a violência cabal, isso não foi instantaneamente. É algo que vem se acumulando ao longo do tempo. A família tem que ter alegria, felicidade, tem que ter paz. Nós sabemos que vivemos num mundo muito difícil, né? Muito difícil. Mas não aceite, você que está me acompanhando todos os dias, nós temos aqui uma energia, sim, no programa, né, Camila? Muito bacana, a gente brinca, faz um programa diferente, mas nós lidamos com o mundo policial, nós lidamos com a violência todos os dias. E sempre que nós temos a oportunidade aqui, nós estamos abordando os fatos desta maneira. Agora, especificamente, numa relação entre um irmão e uma irmã. Não aceite de maneira nenhuma. Procure autoridade policial, procure a sua proteção, a proteção da sua família. Música Música Obrigado.